Olá sobrinhas, aqui é o Otaku e hoje trazendo para vocês mais uma parte de Pokémon Shiny Gold Sigma Espero que vocês estejam gostando, já vão deixando seu like Mas primeiro cliquem no botão inscrever-se se vocês ainda não são inscritos, certo? E depois vocês deixem seu like e ativem o sininho, porque o YouTube anda bugado Se vocês não fizerem esses três passos, vocês não vão estar recebendo novos vídeos do canal Então vamos lá, estarem fazendo esses três passos E vamos estar aqui trocando o Ferrari Gate para o Golem, porque o Golem vai estar levando vantagem nesse ginagem Amulete Coim Beleza Vamos lá, está enfrentando esses treinadores Beleza Magnitude Menos um Magnitude Vamos lá outra vez E mais uma vez Vamos ao próximo Beleza Beleza Mais um Ok Estamos ganhando até uma graninha boa, né Vamos enfrentar esse roqueiro aqui, será que funciona? Funciona Beleza, vamos só de magnitude aqui Fazendo um arrastão Fazendo um arrastão Ah, está certo Um ataque Mais um Vamos enfrentar esse daqui também Coitado Coitado Está com um pichuzinho Ok Ok Vamos aqui Vamos aqui Centro Pokémon Beleza Beleza Vamos aqui Ok Ok Agora vamos ter que fazer os puzzles, né Resolver eles Um já foi Se foi aqui, então será que é por aqui? Não Acho que depois muda, né Esse pessoal fica meio que enroscado aqui, né Atrapalhando Esse tem que sumir depois que vencer o ginásio Que a gente vencia esse, né Um já foi Se daqui foi, então vamos sentar aqui na ponta Será que foi? Não Se aqui foi Qual desses dois pode ir? Um foi Outro não Deve ser o do lado, cara Mas eu devia saber, né Porque é uma coisa meio Aleatória Então A chance disso dar certo é mais difícil Então vamos lá Caramba, nenhum Um eu sei que foi Oxi, mãe Certo É que pode ser um desse lado Foi Aleluia, irmão E lembrando, pessoal Se vocês não forem inscritos No canal Cliquem no botão vermelho Inscrever-se Depois Deixem seu like E depois ative o sininho Para receber os novos vídeos do canal Porque o YouTube anda bugado, né Se vocês não fizerem isso Vocês não vão estar recebendo os novos vídeos, né E compartilhe aí também Se possível Nas redes sociais Para aqueles seus amigos Que gostam de animes E Jogos de Pokémon Certo Vamos lá Vamos tentar acabar com esse sargento logo Beleza 50 conto Ok Caramba, foi um pouco chato Para chegar aqui nesse ginásio Certo Opa, entrei em um lugar errado Acho que não tinha entrado aqui ainda Será que vai me dar alguma coisa? Harry Candy Olha Se eu quisesse Eu podia estar usando o Agron, né Mas tudo bem Vamos sair daqui Será que tem como dar uma Olha, dá para navegar aqui em volta, né Será que dá para voltar com esse garoto? O que eu ganhei aqui? Deixa eu ver Não foi Harry Candy não, querido Deixa eu ver Acho que foi esse Foi esse o vídeo Subi aqui Agora vamos sair E vamos para a próxima cidade Beleza Com licença, garoto Passar aqui também No centro do Pokémon Para ver a bela enfermeira Joy também Vamos para a próxima cidade já, né Mas nós vamos ter que enfrentar essa galera aqui, né Porque eles não aguentam ficar sem batalhar, né Vamos filmar aqui com o gole mesmo Vamos lá Magnitude 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 Hum, esqueci Tudo bem Será que tem algum item aqui em cima? Esse guardinha, beleza Parece que é um policial Mulher e um homem, né Uma dupla, né Ok, vamos aproveitar e passar por aqui Que eu estou recuperando Fazer aqui Tá trancado Mas por que? Uma coisa que eu fico pensando Será que isso daqui é um dos acontecimentos do Pokémon FireRed? Acho que não, né Vamos vir por aqui Tem um Pokémon que eu vou estar pegando Um ou dois, né Só para prevenir Vou tentar tirar dois aqui Com licença Minha filha que eu tenho que mexer no computador Você não mexe Vou tirar esse daqui Só para nem ver mesmo que Pokémon Se dá para pegar os dois Ou nenhum, tá bem Com licença Tem dois Ah, deu para pegar os dois Ainda bem que eu Ah, mas cadê eles? Será que é item? Nem reparei, cara Vixe, tão rápido Magmotar Nossa Se eu não me engano Esse daqui é para evoluir o Magmar E esse o Electabuzz Mas tudo bem Já é um bom item, já Está aqui que eu vou tentar recuperar Pokémon Querido, me diz Então vamos sair Vamos logo lá no ginásio Sem enrolação Sem enrolação, né Então vamos lá Cadê esse ginásio? Está certo Vamos lá E lembrando, pessoal Se vocês não são inscritos Clique no botão vermelho Inscrever-se Já deixem seu like E ativem o sininho Para estar recebendo mais novos vídeos Do canal, certo? Beleza Se eu vou estar conseguindo Vencer Chegar na Líder Na ginásio Ok Vamos ver aqui Beleza Beleza Vamos ao próximo Esse aqui já era Líder, né Beleza 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 Será que é por aqui? Magnitude Beleza Beleza Vamos enfrentar esse aqui Eu estou lembrando Do ginásio, né Beleza Beleza Vamos ao próximo Voltamos para o primeiro lugar Vamos enfrentar esse outro membro do ginásio Magnitude Eu tinha um pouco, né Tudo bem Vamos enfrentar mais um Magnitude Não pegou Ah, esqueci que ele flutua Beleza Vamos vir aqui Vamos vir aqui Voltamos desde o primeiro lugar Esse daqui Esse daqui eu já fiz Será melhor Vamos vir aqui Vamos vir aqui Ah, não Estou saindo os membro, né Beleza Onde é que eu já vi Passei por aqui Não posso passar daqui Caramba Eu fico saindo do mesmo lugar, cara Que louro E de novo aqui também E de novo Que lindo é esse Eu vou por ali Vai dar merda Nada difícil Chegar na Sabrina Oh, de novo De novo, velho Tá bom Até que enfim Vamos lá então Enfrentar ela Vamos tentar vencer ela O mais rápido possível Opa, já perdeu Beleza 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 Vamos vir aqui Cadê o item Para me estar revivendo Aqui Vamos reviver o golem Opa Esqueci Opa, esqueci Que isso daí Não faz efeito Contra Normal Enxadão bom Golem outra vez Beleza Vencemos ela Aqui Acho que ela não vai estar dando mais nada Então pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like Clique no botão Vermelha Inscrever-se Se vocês ainda não são inscritos No canal E ative o sininho Depois vocês deixem seu like Que o Horto Grande é bugado Se vocês não fizerem isso Vocês não vão estar recebendo Os novos vídeos Então por hoje é só Espero que tenham gostado Tchau Até a próxima Tchau